Olá, gente! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é o primeiro dia que eu vou estar aqui aplicando o óleo-bomba que eu fiz e mostrei a receitinha pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês como eu vou aplicar o óleo-bomba e depois uma dica aí pra estar retirando melhor o óleo-bomba dos seus filhos, tá bom? Esse é o óleo-bomba que eu fiz ontem, tá, gente? Ficou aí 24 horas em descanso, ele ficou assim, tá? Com essa texturinha aqui, ó, né? De óleo mesmo, mas com essa cor, por causa da canela. Eu não coei agora pra aplicar, tá? Mas se você quiser aplicar toando, você coa, mas eu quis que ficassem uns pedacinhos do gengibre. Então eu vou estar dividindo, abrindo meu cabelo e aplicando nas raízes do cabelo, tá? Concentrando essa aplicação nas raízes do cabelo. Então eu não coloquei muito óleo no meu potinho aqui porque não tem necessidade, tá, gente? É mais uma aplicação de raiz mesmo e eu vou estar massageando. Eu coloquei bastante gengibre, tá? Pra poder a circulação ser bem ativada mesmo. E vocês viram aí na receita, tá? Se vocês tiverem algum problema com o gengibre, sentir que tá ardendo, alguma coisa assim, vocês não usam, tá, gente? Mas eu tô aplicando aqui e não tô sentindo nada demais, tá? O meu couro cabeludo, ele é bem resistente e eu não tenho nenhum problema com nada que eu aplique no meu cabelo. Eu já fiz tônico de alho caseiro, já fiz várias coisas e não me deu nenhum problema, tá, gente? Então eu tô aqui aplicando. Lembrando que essa mistura não pode ser aplicada por mulheres grávidas, tá bom, gente? Quem quiser ver o que eu usei pra tá fazendo essa receitinha caseira do óleo pomba, é só ver o vídeo anterior, tá, gente? Que tá na internet aí, que eu já coloquei, né, no YouTube, no canal. E vai ver o que eu usei. O cheiro, gente, da canela é fantástico, tá? Estou amando esse cheirinho da canela, pena que vai sair, né, porque o cabelo vai ser lavado, né? E lá tá minha luz apagando de novo, gente. Essa luz aqui, gente do céu! Eu tenho que aplicar aqui no banheiro pra poder eu falar com vocês e olhar até pela tela do celular o que eu tô fazendo aqui, como eu tô aplicando, né? Então, gente, eu tô aplicando aqui. Estou massageando. A massagem é muito importante, tá? A massagem, ela é, digamos, pelo menos 50% do trabalho aí nos produtos bons, tá? Porque o produto ativa a circulação, mas ele junto com a massagem, ele ativa muito mais, tá? Então, junto com a massagem, ele faz mais efeito, tá? A sensação é maravilhosa no couro cabeludo, tá? Você sente o produto agindo. Dá uma leve aquecida no couro cabeludo. Creio que também seja pelo... Pelo... Você tá massageando, né? O contato com o óleo e tal. E tal. E você tá aí massageando, a gente tá conversando. E se você tiver em casa aí, né? Você vai pegar esse óleo. Vai aplicar duas vezes na semana no cabelo. Vai deixar agir aí por duas horas, no mínimo, antes de você lavar o seu cabelo. Se quiser dormir com esse óleo na cabeça, pode dormir. Mas eu não gosto de dormir com óleo na cabeça, tá, gente? Porque eu me sinto meio enjoada com cheiro à noite. Então, eu prefiro fazer esse procedimento durante o dia e deixar aí agindo no cabelo enquanto eu vou fazendo almoço, serviço da casa em geral, né? E depois eu vou lavar o cabelo, tá, gente? E aí o que sobra, dou uma chegada aqui para as pontas, mas é só pra dar uma leve umedecida, né? Porque, gente, o trabalho desse óleo é mesmo na raiz, tá? Então, gente, essa foi a aplicação. Eu vou deixar agir aí por umas duas horas e depois eu venho mostrar para vocês como é que eu retiro essa omectação, tá bom? Beijo para todo mundo. Até já, hein? Se passaram já duas horas que eu estou com omectação no cabelo. E o cabelo ficou assim, gente, bem encharcadinho de óleo. Apesar de eu não ter passado muito no comprimento, né, gente? Eu só estendi, olha só como é que ficou bem embebido de óleo. Então, a gente está marcado, claro, porque eu estava preso num coque, porque senão eu não teria como fazer as minhas coisas, né, de casa. Com o cabelo solto, vou fazer comida, não dá para ficar com o cabelo solto, né? Então, está muito calor aqui também no vídeo de janeiro. E eu agora vou ensinar para vocês o que eu tenho feito, o que eu vou fazer a partir de agora, que é te ajudar a tirar essa omectação, né, com um condicionador. Por que condicionador, gente? Claro que eu vou usar shampoo, né, vou lavar o meu cabelo. Mas enquanto isso, eu vou aplicar um condicionador que eu tenho aqui no momento. É esse, hidratação chocolate, da Nelly Gold. Mas você pode usar aí o condicionador que você tiver em casa. Pode ser Neutrox, pode ser um condicionador, um creme para pentear, qualquer creme, tá, gente? Até mesmo canechon, qualquer creme que sirva como condicionador. Então, eu vou massagear assim com as mãos, gente. Vou aplicar na raiz, exatamente como eu fiz com o óleo durante a omectação. Vou aplicar, vou fazer uma massagenzinha. Por que o condicionador, gente? Porque o condicionador, ele ajuda o óleo a sair do seu cabelo. Sem você ter que precisar estar lavando muitas vezes e deixando o seu cabelo assim, um pouco, como eu vou dizer, sensível, né, de tanto que você lavou o cabelo. Até o couro cabeludo e tal. E tal, né, gente? Então, você aplica esse condicionador, dá raiz às pontas do seu cabelo. Deixa aí por mais uns 15 minutinhos. Enquanto isso, a omectação vai se misturar ao condicionador, né? O condicionador vai chupar esse óleo. E você vai ver como vai ser muito mais fácil de você retirar essa omectação. Depois é só lavar normalmente, tá? Com shampoo e condicionador normal. Você vai ver como vai ser muito mais fácil desse óleo a sair do seu cabelo. E também, gaste também no shampoo, né? Pega um condicionador que você usa pouco. Eu como uso pouco condicionador aqui em casa, tanto que o único que eu tenho no momento é esse. Mas eu tô pra comprar Neutrox, porque eu amo Neutrox, tá? Então, eu vou usar ele porque é o único que eu tenho no momento. Eu não gosto de comprar os condicionadores, tá? Normais, aliás, você vê que eu compro muito shampoo, né? Porque eu gosto muito de usar shampoo e máscara, ou shampoo e creme pra pentear, somente nas pontas. Enfim, eu não gosto muito de usar condicionador, tá? Se eu receber de alguma empresa, eu vou usar, claro, vou testar. Vou falar o que eu achei. Mas, assim, eu comprar, eu ir na loja comprar, dificilmente eu faço isso. Tá? Porque eu compro mais shampoo e máscara, né? Então, gente, tá aí. Eu apliquei o condicionador. Eu senti na hora que o cabelo, que o condicionador chupa um pouco do óleo, tá? Pra, assim, né? Absorve, né? E eu vou deixar aí mais uns 30 minutinhos, porque tem duas horas que eu tô com óleo na cabeça. E eu tenho roupa pra tirar da cópia. E as mais que eu tenho pra fazer aqui em casa, eu vou fazer e depois eu lavo meu cabelo, tomo banho, tá? E venho mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Ah, vou fazer um coque, né, de novo. Porque tá muito calor, não dá pra ficar com o cabelo solto, tá bom? Até já, então, com o restato. Senhores, voltei com o resultado da humectação com óleo-pomba, né? E o segredinho que eu falei pra vocês aí que eu tô usando agora, que é retirar com o condicionador, né? Então, eu deixei por duas horas, coloquei o condicionador em toda a extensão dos fios, como vocês viram. E depois, mais 30 minutos, eu fui lá e enxaguei, gente, sem nenhum sacrifício. Eu lavei apenas com shampoo, condicionei as pontas e pronto, gente, sem problemas. O cabelo não ficou oleoso, muito pelo contrário, tá, gente? Foi uma lavagem normal, tranquila, simples, sem gastar muito shampoo, né mesmo? Então, gente, olha aí o resultado. Não apliquei nada, tá? Não apliquei óleo nenhum, finalizador, tá? Não apliquei nada, apenas a humectação e a lavagem, tá, gente? Olha aí, esse é o resultado do óleo-pomba. Primeira vez que eu usei, né? Não tem como falar de crescimento, lógico, né? Mas já dá pra vocês verem que deixa o cabelo bonito, né? Além de ser um óleo que estimula o crescimento, deixou o cabelo muito bonito. E brilhante, tá? Ó, tá leve, tá? Nada de oleosidade. Show de bola, gente. Super levinho que ficou o cabelo, tá bom? Super aprovado, né? A humectação com óleo-pomba. E o condicionador pra poder retirar. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.